Olá pessoal, hoje na nossa aula ainda estaremos trabalhando os Grand Batmãs. Vamos iniciar em primeira posição, braço em bravaço, segunda. E, sai, Grand Batmã Devan, 1, põe em T2, sobe 3, põe em T4, sobe 5, fica 6, desce 7, fecha 8. Ao lado a mesma coisa, 1, põe em T, 2, põe em T3, fica 4, 5, desceu, fechou. Vamos de novo para o início. 7, 8, 1, põe em T2, 3, põe em T4, 5, fica 6, põe em T7, fecha 8. E, 1, põe em T2, 3, põe em T4, 5, fica 6, e 7, 8, atrás. 1, põe em T2, 3, põe em T4, 5, fica 6, 7, fecha 8. Mais um ao lado. 1, põe em T2, 3, põe em T4, 3, 5, fica 6, 7, põe em T, fecha a primeira. Agora, vou voltar tudo por T3, e 1, põe em T2, 3, põe em T4, 3, 5, fica 6, 7, 8. Do lado, 1, põe em T2, 3, põe em T4, 5, 6, 7, e devã. 1, 3, 4, 5, 6, 7, fecha 8. Ao lado, 1, põe em T2, 3, põe em T4, 5, 6, põe em T, e fechei a primeira. E depois faz tudo do lado esquerdo. Agora, vamos uma vez com a música. 1, 2, 3, põe em T4, 5, 6, 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 põe em T4, 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 6, Aqui é Boa Boa Boa, dois ver A CIDADE NO BRASIL